Mas a gente vai, de fato, investigando sobre esta realidade do pensamento humano e da consciência, dos comportamentos, e a gente tem que saber identificar a situação, ser humilde para reconhecer que eu não sou um super-herói, como a Nayara muito bem colocou aqui, e saber que eu preciso integrar estas ações em vista da cura daquela pessoa. Então, eu acolho e sei que o que ali é imprescindível é a escuta, eu tenho que parar, eu tenho que atender, eu tenho que me dispor a escutar o apelo daquela pessoa. Dentro daquilo que tange a espiritualidade e aquilo que, de fato, é missão do sacerdote, eu tenho que acolher e realizar aquilo com um especial, com uma especial dedicação. Mas uma coisa em que eu faço, por honestidade, é encaminhar. saber, olhe, meu querido, minha querida, vou continuar te acolhendo, vou continuar conversando com você, vou continuar te ajudando do ponto de vista espiritual, quantas vezes for necessário. Mas você também precisa unir essa ajuda espiritual à ajuda do ponto de vista clínico e terapêutico. Obrigado. Rádio. 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 Alegria. Legenda Adriana Zanotto